Acidente grave hoje pela manhã no cruzamento das ruas Iemanjá com o arquiteto Vila Novas Artigas, bairro Jardim das Hortências em Campo Grande. Carro e moto bateram bem aqui. O Celta subiu na calçada, raspou no muro e ficou com as quatro rodas para cima, bem no meio da via, a vários metros da esquina. A gente vê aí manchas de sangue no asfalto. A moto foi arrastada e só parou depois do carro. Já o motociclista, como sempre, levou a pior. O rapaz literalmente voou, passou por cima do muro e da árvore. Ele bateu nesta janela dentro da casa e caiu bem aí, onde tem marcas de sangue. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros. O condutor do veículo estava consciente e orientado, porém inspira cuidados pela cinemática do trauma. O veículo capotou, a colisão grave, o veículo capotou e foi encaminhado para a unidade de saúde para averiguar se não teria um problema mais sério. Já o condutor da motocicleta, por estar inconsciente no local, mais grave, foi encaminhado via unidade avançada. Acidente provocado pela desatenção e por excesso de velocidade dos condutores. Mesmo assim, moradores afirmaram que o local é tranquilo e que nunca teve uma batida desse jeito. Mas é possível perceber que no cruzamento não existe nenhuma sinalização de trânsito. Mas é possível perceber que não existe nenhuma sinalização de trânsito.